Olá, eu sou o Phil e hoje eu trago pra você um patch novo que tá chegando no Grandal. Exatamente, um novo update gigantesco que vai mexer inclusive na estrutura básica do jogo. Então vale muito a pena você ver esse vídeo aqui porque eu vou trazer o resumão desse patch gigante no que vale a pena mesmo ser falado. E já vou dizer pra você que tem muita gente aí que não vai curtir certas mudanças estruturais e inclusive vai detonar lá na Steam, tá? Mas eu vou explicar aqui aos pouquinhos, vamos juntos. Tô aqui com o meu poderoso bloco de notas pra poder passar essas informações mais resumidas possível e depois trarei também uma série nova do Grandal sobre todas as classes, como montar build, etc e tal. Então você tem que fazer o quê? Se inscrever aqui no canal se não é inscrito, deixar aquele like pra apoiar e também me diz nos comentários o que você achou desse patch aí, beleza? Então sem mais enrolações, bora lá aqui iniciar a nossa leitura desse patch note gigantesco pra poder você ficar por dentro de todos os detalhes aí. Então vamos lá, meus, começando aqui a falar sobre as mudanças gerais que afetam a todos nós, independentemente se é algo específico. Cada dificuldade terá uma escala de level, ou seja, um novo level scaling e poderá ser jogada até o level 100. Então vamos supor que você criou o seu personagem lá no nível normal, né? Ou no nível veterano, que é ali normal e veterano, seria a primeira dificuldade do jogo e você tá confortável com essa dificuldade. Você, na verdade, não quer ir pras demais, você quer zerar o jogo todo nessa mesma, que tá ok, você não liga muito pra desafio, você só quer chegar no level 100. você vai poder chegar no level 100 sem nenhuma penalidade. Poderá ficar nessa dificuldade que ela mesmo vai ter aí uma progressão de experiência e você com isso, claro, vai conseguir chegar no level 100 de forma mais fácil. Se vai ser mais fácil, se vai ser mais rápido, a gente vai ter que ver. Eu duvido, ainda acho que as dificuldades posteriores darão mais XP, mas se você quiser ficar no normal e chegar até o 100, vai poder sem problema nenhum. Beleza? Bom, ao derrotar o boss do ato 4 na dificuldade normal, o veteran, que é a primeira dificuldade do jogo, você vai desbloquear automaticamente o Elite e o Ultimate. Isso era uma das reclamações que eu tinha em relação ao Grindown, porque o Grindown tem esse modelo antigo, ou melhor, tinha esse modelo antigo de obrigar o player a ter que zerar o jogo três vezes, né? Algo muito velho, que vem lá do Diablo 2, etc. Inclusive, eu falei isso no review do Grindown. Se você não viu, vou deixar aqui no card, claro, o review que eu fiz do Grindown, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, em que eu falo isso na parte negativa, né? Ou seja, o jogo ter três dificuldades, obrigando o player a zerar três vezes, era algo horroroso. Era, porque agora não é mais. Então, quando você zerar no modo normal e veterano, você vai liberar direto o modo Elite e o modo Ultimate, o que é ótimo. Se você jogar no modo Ultimate direto, ou seja, pulando o Elite, que seria a dificuldade intermediária, você vai ganhar ali os atributos e os pontos de estilo das quests dobrados. Então, ótimo, né? Inclusive, é bom falar que eu cheguei a reclamar com... Reclamar não, a discutir com o Zantai, que é um dos desenvolvedores, e acredito que seja o CEO da Crate, posso estar errado, mas ele é, com certeza, o desenvolvedor principal. E eu falei sobre isso. Na época, ele falou que não tinha como por causa dos pontos de atributo e skills. E agora, realmente, ele parece que percebeu que existe como, na verdade. E não temos mais essa necessidade de três dificuldades, né? Zerar três vezes o jogo, perfeito? Você ainda terá a opção, claro, se você quiser, mas é aquilo, né? Ganhar um pouquinho de tempo, né? A dificuldade Elite sempre era uma dificuldade de passagem, e eu acho que agora a gente ir para o Ultimate é maravilhoso, né? Poder ir para o Ultimate direto, né? E vale mencionar que, além do Ultimate, a gente tem uma nova dificuldade, que é assim como no Normal você pode mudar entre Normal e Veteran, no Ultimate você pode mudar entre Ultimate e Ascendant, que seria uma dificuldade que terá aí, mais ou menos, escala o mundo inteiro do jogo, né? Escala tudo para, mais ou menos, o level de dificuldade da Shattered Realm, que é aquela SR, que é aquele conteúdo indie game, tá? Do Green Down até o nível 75, ou seja, qualquer lugar do mundo passa a ser um farm muito interessante, com um drop de qualidade, tá? Então você pode, basicamente, transformar qualquer lugar do mundo nessa dificuldade Ascendant em um ponto de farm para você, se assim você preferir, perfeito? Então, quer dizer, agora vai ficar tudo melhor, né? Mais rápido, inclusive o farm também, etc. Bom, agora a gente vai falar aqui que, já que estamos falando de qualidade, drop rates, etc, o drop geral, ele foi reduzido em 60%. Então a gente vai ver 60% menos itens, porém, eles vão bufar a qualidade desses drops. Ou seja, com isso, nós ganhamos aí, claro, uma melhoria geral, né, galera? Menos itens no chão, que a gente vai olhar e ficar quebrando ou vendendo, né, para algo em que a gente vai encontrar mais qualidade. Então, maravilhoso, outra mudança ótima, com certeza, aí do Green Down. E eles, para dar uma compensada aí, né, já que a gente vai ter menos itens para vender, eles vão aumentar a taxa de drop dos créditos, né, que seria a moeda dentro do jogo, perfeito? Então vai aumentar, a gente vai conseguir créditos de forma, um drop maior, né, em maior quantidade, não vai precisar mais ficar indo toda hora no NPC para vender ou quebrar item. Perfeito? Ótimo! Né, todos os bosses droparão, né, com 100% de certeza, aqueles MI. MI, se você não sabe, é uma das categorias de item no Green Down, que seria Monster Infrequentment, ou seja, é um item que seria próprio de uma determinada classe ou de um determinado mob. No caso dos bosses, toda vez que você derrotar eles, vai dropar 100% de certeza esses itens. Só que esses itens, né, eles são random, porque eles funcionam mais ou menos parecidos com os raros, sendo que eles têm, né, um efeito garantido. Então seria como se fosse um raro, só que com efeito garantido. E como todo raro, a gente tem um prefixo ou sufixo variável, né, então isso vai continuar essa questão randômica, sendo que os bosses vão dropar esse MI deles com 100% de certeza. Então fica melhor aí, caso você esteja buscando, né, um item direto do boss, um MI. Perfeito? A gente tem uma nova mecânica introduzida, e aqui, né, galera, é que vem o problema, e que vem o que eu vou dizer pra você, que muitos players não vão gostar, que vai vir comentário hateando na Steam, que é uma mecânica nova chamada Sunder. O que essa mecânica faz? Basicamente, né, seria um debuff que faz o player levar mais dano. Então, vamos imaginar o seguinte, o seguinte cenário, né, você tá lá enfrentando um Celestial, por exemplo, que é um boss endgame, você tomou Sunder e, de repente, esse boss passa a te dar 40% more damage, né, então é um dano multiplicativo, então quer dizer, é algo considerável, e você, por mais que tenha, de repente, uma build de tank, dependendo, tá, do momento que vocês têm esse Sunder, você vai de base. Phil, o que significa dizer, né, em poucas palavras? Significa que esse debuff novo Sunder, né, pra aquelas builds em que ficavam paradas batendo, olha, eu acho que você vai ter aí uns certos problemas, tá, vai ter que refinar demais essa build, tá, ou encontrar alguma forma de mitigar esse dano, se você ainda quiser ficar parado batendo, porque eles não querem mais isso se você ficar parado lá, batendo até ganhar. Apesar que eu entendo que isso seja um archetype, veja, archetype de tanker, né, você tá tankando, você fez um tchá pra isso, então você tanca pra poder você ficar parado batendo, por mais que demore um ano, é uma escolha do player, mas agora com o Sunder vai ficar complicado. Então, qual que seria a maneira mais fácil do player contrapor o Sunder? Seria com a nova, outra mecânica, né, que eles introduziram, que seria a mecânica de dar um dash, igual como a gente tem no Diablo 4, no PoE2, aquela corridinha, aquela esquivadinha, isso agora vai ter no Grendown, e principalmente pra esses bosses celestiais, eu acho que vai ficar meio que obrigatório você ficar esquivando das skills que causam Sunder, perfeito? Porque esse Sunder vai ser aplicado por meio de uma skill, né, então uma das skills do boss vai aplicar o Sunder, ou seja, o player vai ter que sempre ficar desviando essas skills. Ah, Phil, mas vai ter um jeito, eu vou montar um char mega tanque, né, e vou conseguir tancar o Sunder e não vou ficar precisando usar esse dashzinho. Faz o favor pra mim, volta aqui nos comentários, vem nesse vídeo, depois você montar essa build, vem aqui nesse vídeo e comenta aqui pra mim, né, olha, eu montei a build tal, consigo tancar o Sunder, beleza? Vamos compartilhar esse tipo de conhecimento, de informação, porque assim, galera, pelo que os desenvolvedores falaram, isso não vai ser lá 100% de certeza, principalmente nos celestiais, tá? Nos bosses celestiais, tá? Então, é ou seja, agora a gente tem que dar uma esquivadinha. Pô, virou Dark Souls 3, cara, vou te falar, Dark Souls 3, né, os jogos Souls que tem essa questão de dar esquiva, na verdade você faz a esquiva, né, em boa parte da luta e não no momento, entendeu, específico. É meio que o jogo faz você esquivar ao longo do jogo inteiro, né, e não no momento específico. Então, sinceramente, essa mudança aí que juntou Sunder com mecânica nova e essa esquivadinha, esse dashzinho, Diablo 4-like, PUE2, cara, eu acho que vai tirar aí uma galera realmente do sério, não vai curtir muito essa mecânica não, tá? E vale mencionar que essa mecânica Sunder vai ser, assim, de forma global, ou seja, vão ser vários mobs que vão aplicar isso. Então, você já viu aí onde vai ter o problema, né? Você vai ter que ficar esquivando pra lá e pra cá, dependendo da sua build, principalmente se você não for tanker. Aí, se você já não é tanker, é Glass Cannon, vai ter que desviar, tá bom? Então, realmente, eu não curti muito, né, essa introdução dessas duas mecânicas. Mas vamos ver na prática, né? Eu vou jogar aí ao longo do final de semana, né, já que o patch tá dropando hoje, vou testar e vou trazer um comparativo. Vou tentar ficar parado lá tomando o Sunder e a gente vai ver se na prática, né, isso realmente tá brabo ou não. Beleza? Eu vou trazer esses vídeos pra vocês aí. Então, lembra de novo, se inscreva aqui no canal, fica acompanhando, tá? Que vão chegar esses vídeos aí em breve, tá? Muito bem. Vamos continuar aqui, né? Falando nisso, a gente tem também o quê? Um Nerf Life Lead. Óbvio, né, amigos? Se eles estão querendo que o player não mais fique parado batendo, também vai o quê? Dar um Nerfzinho ali na mecânica de roubo de vida num ataque, né? Então, quer dizer, esse roubo de vida foi nerfado e eles tinham falado lá que seria em torno de 30% menos efetivo. Então, quer dizer, é mais uma forma de tentar forçar, né, o player a usar a mecânicazinha de ficar esquivando. Beleza? Porções de vida e energia foram removidas do game e agora sempre estarão disponíveis mediante a um cooldown. Teve gente já que já xeou e que não gostou disso, ou seja, não vai ter mais potes, vamos dizer assim, físicas de energia e restauração de HP, né? É assim, sendo bem honesto, cara, a gente ficava com 200, 300 potes e não fazia diferença, porque o cooldown continuava, né, e aquilo ficava ocupando espaço no inventário. Então, na verdade, vai continuar a mesma coisa. Não sei qual vai ser a explicação, né, do lore, do porquê que a gente pode se curar do nada, mas, né, realmente essas questões da porção na parte prática, eu acho que é melhor ficar sem, tá? Sendo bem honesto mesmo. Bom, continuando aqui, né, as auras das skills agora não mais desativarão quando o personagem morrer. Isso é uma mudança especial, porque não somente isso, elas também não vão mais ocupar espaço na barra de skill. Ótimo! Porque não tem coisa mais chata em game do que quando você morre por algum motivo, a aura simplesmente, né, vai embora e você tem que reativar. Bem como saiu do jogo, voltou, reativa todas as auras. E eu não sei você, mas eu tenho personagens que têm 8, 9 auras. Então, imagina, fica apertando lá o botão 8, 9 vezes toda vez. Não dá, né, velho? Então, eles tiraram isso e também não vai ocupar mais espaço na barra de skill. Então, ótimo, né? Maravilha e uma mudança 100%. Beleza? O player poderá desabilitar o visual das auras. Ótimo, né? Para quem curte ali um transmog bonitinho, às vezes as auras cagavam, né? E agora vai poder desabilitar. Ótimo. Então, para quem curte aí um Fashion Souls, maravilha. Os drops agora terão uma melhoria visual para sinalizar no chão. É estilo Diablo 3, né? Ah, aquele... Caiu o lendário. Bem, né? Faz lá a sinalização. Sendo que para os itens MI, que são aqueles itens raros MI, né? Aqueles verdinhos, eles resolveram colocar um logotipo do lado. Cara, isso ficou tão feio, velho. Eu espero que eles tirem isso com o tempo e coloquem uma outra cor, né? Tudo é cor. E, de repente, esse item é um raro com logo. Pô, pelo amor de Deus, né? Coloca uma outra cor ali também. Tem tanta cor aí. Qual a tanta cor? Vamos ver com o tempo se isso melhora. A vida dos mobs agora poderá ser mostrada como um percentual. Isso é ótimo, para você saber quanto está faltando, né? Para você derrotar algum mob. Então, ótimo. A mecânica de anulação dos mobs arcane. Cara, mobs arcane. Aqueles que desabilitavam seus skills. Que era uma das coisas mais irritantes no jogo. Vai continuar. Só que agora, ela vai desabilitar por 5 segundos e depois a aura automaticamente volta. Então, menos pior, né? Porque antes desabilitava, você estava no meio da confusão, às vezes, ali no conteúdo indie game. E tinha que ficar buscando os botões para reativar. Então, isso acabou, né? Desabilita por 5 segundos, que ainda é uma M, né? Mas você não precisa fazer nada se preocupar com o botão porque ela vai voltar. Então, na verdade, você só se preocupa em sair do perigo, né? As auras voltaram, você volta. Então, basicamente, isso. Melhorou em parte, né? Melhorou em parte, apesar que esse negócio de desabilitar a aura, eu acho isso uma bosta, tá? Principalmente que tem muitas builds que rodam em torno da aura. Exemplo, Aura Jim, que é o que você está vendo aí ao fundo. Eu jogando no Hardcore com o Aura Jim. Na verdade, esse Aura Jim é, vamos dizer, o V2, né? Porque o primeiro morreu. Mas, esse V2 aí é um Aura Jim. Então, se eu não tenho um Aura, eu não tenho nada. Exatamente. Eu não gosto dessa dessa mecânica desabilitar a aura, não, porque eu acho que tira uma possibilidade de build do Grindel, né? Que é o Aura Jim. Bom, vamos falar agora das mudanças em Shattered Realm, beleza? A gente tem ali, que é aquela mecânica de game, né? Eles buffaram em 10% o dano crítico dos mobs na dificuldade do teammate. Então, tome cuidado aí. Vai ficar bem mais letal os críticos, tá? Buffaram aí o HP dos mobs, então eles vão demorar mais a morrer e reduzir o dano físico dos mobs, o que é ótimo, já que resistência a dano físico é uma das coisas mais raras no Grindel, de se encaixar na build. beleza. Pro Crucible, as waves entre 150 e 170, agora vão possuir 6 modificadores, sendo que desses 6, 2 serão buffs para o player e 4 para os mobs. Então, ok. Eles buffaram em 5% do dano crítico dos mobs, então tome cuidado aí, que os críticos vão doer pra caramba. E colocaram os mobs arquines no Crucible, ou seja, esses que desligam auras. Galera, tome cuidado com isso, principalmente se sua build se apoia demais nas auras, porque ao desligar, se você for juntado, é kill, já era. Beleza? Bom, essas são as mudanças principais, porque, veja, o pet é gigante, mas as mudanças que são relacionadas às classes e aos itens, você vai ver futuramente aqui no canal, porque aí sim eu faço questão de trazer vídeos específicos para esse vídeo não ficar maior do que já está. Beleza? Lembra, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos também, é importante, você sempre está apoiando o canal e vamos lá jogar Green Down nesse fim de semana. Beleza? Valeu? Ah, entra no Discord também, de repente a gente marca uma jogatina, tá bom? Marca lá com o arroba fio, vou deixar o link aí na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. tchau. Tchau.